É, meus amigos, vocês não estão ficando maluco, vocês não estão ficando louco, é isso mesmo que vocês estão vendo. Eu não tô em casa, eu tô na casa do meu irmão, o Portuga, e eu estou gravando diretamente do setup dele, exatamente. Eu invadi o setup do Portuga pra jogar Blocks Friends, mano. O que que eu tô fazendo na minha vida? Bom, mano, eu, basicamente, o que que tá acontecendo? A minha casa, ela tá passando por um processo de detetização, e eu tenho alguns animaizinhos de estimação. O Bolt e o Bartó, que são meus dois cachorros. E eles, infelizmente, não podem estar lá em 12 horas. E como, basicamente, eles fizeram o processo de tarde, eu tô tendo que passar uma noite aqui na casa do Portuga. E ele acabou saindo, e eu falei, mano, por que não jogar Blocks Friends? Mano, e não tem como falar que é a minha casa aqui, ó, porque não tem nada aqui, ó, bagunça aqui, ó. Você acha que eu deixo essa bagunça? Deixo! Aqui, ó, tem até um relógio do Dragon Ball, mas o que que tem pra gente? Mano, eu ainda vou levar alguma coisa dessa casa embora pra mim, né? A gente tem que ser assim. Então, ó, já deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal, porque, olha, se vocês deixarem muito like, mano, eu vou criar uma conta do Blocks e vou deixar aberta aqui, vou obrigar a jogar Blocks Friends, hein? E, mano, que engraçado que, tipo assim, velho, você vai, tipo, pra casa de outra pessoa, você começa a jogar nos outros, tipo assim, mano, é totalmente diferente, tá ligado? As coisas é... não é do jeito que é, tá ligado? As coisas são diferentes, tipo assim, não é o jeito que eu imaginei que seria, tipo, o jeito da cadeira muda, o jeito de gravar muda, porque, tipo assim, ó, isso aqui não é meu microfone, isso aqui também não é meu headset, entendeu? Então as coisas, assim, tá diferente, não é do jeito que eu tô acostumado a jogar. Todas as minhas outras contas não tão aqui, então assim, ó, o negócio aqui já entra diferente, e, mano, olha, cara, o pior é que é muito engraçado, porque, tipo assim, como foi a primeira vez que eu entrei na conta, tipo, a primeira vez que eu acho que o Portuga... Mano, ele nem sabe que eu baixei Blocks Fruits, tipo, eu tive que baixar, tá ligado? Quando você joga Roblox pela primeira vez, você precisa fazer o download, e, tipo, não tinha, tá ligado? Eu tive que logar na minha conta, tive que baixar, tive que fazer tudo pra poder estar jogando Blocks Fruits. E ainda, mano, mano, tem um monte de negócio louco aqui, né, eu já também não tô entendendo mais nada. Pronto, agora tá certo. Mano, usar computador dos outros é isso, a gente, não, brincadeiras à parte, eu tenho que agradecer, né, porque se não fosse o Portuga, eu não estaria conseguindo gravar e trazer esse vídeo pra vocês. Esse vídeo aqui não conseguiria, não poderia estar sendo gravado, por quê? Porque eu não tenho computador. Na verdade, o meu computador, ele até está aqui, mas ele está inutilizável. E olha só quem tá aqui. Oi, Nicolas, tudo bom? Oi, meu amigo, pode ir. Tá sentindo alguma coisa diferente de mim? Só a capa aí do Papai Noel que eu não consegui? Não, essa daqui, você já sabe que eu já tinha. A minha lâmina aqui com uma estrela, ó. Ela é branca? Aí você quer demais, né? Ela é branca aqui, mas eu quero que você... A minha é branca. Nicolas, eu, eu, eu literalmente, eu enroadi o quarto do meu irmão pra poder jogar Blocks Fruits. Tô no PC dele, na máquina dele, com tudo dele, entendeu? Não, mas é a conta... Mas não é a conta dele? Se tivesse o cartão dele aqui, ó... Ó, não tem cartão aqui. Deixa eu ver. O que que isso aqui é? Maquiagem, pó pra passar nos cílios, mas o que que tem aqui? Batom... Só tô achando essas coisas, Nicolas. Não achei cartão, não... Olha... Achei pomada. Ah, João, tem que ter um cartãozinho aí pra... Não, não, não... Se tivesse cartão, a gente até poderia. Mas, ó, Nicolas, o que que eu queria fazer? É o seguinte, eu queria ver qual seria a diferença caso eu jogasse aqui no computador dele. Então, eu queria tirar um PVPzinho com você. Você poderia? Ah, eu vou é com tudo. Tá, não, pode... Pode vir com tudo. Eu posso contar? A gente vai tirar aqui ou quer... Vamos pra cá? Que aqui é mais... Mais... É, aqui... Mas, cara, é muito diferente. Tipo assim, tu já jogou num lugar de outra pessoa, mano? Tipo, no PC de outra pessoa? Pra você ver como esquisito é? Já, mas não foi muito agradável. Porque o PC do meu já não era muito bom. É porque o pior aí, né... Desumil, desumil... Bom, ó... Ó, eu já quero falar logo desde o princípio do começo que se eu perder, você já sabe por que que é, né? Não, você falou que estava na máquina do seu irmão. Não, é porque, ó... Não, não, agora funciona... Mano, o teclado dele é diferente. Tipo, eu não tô acostumado... Mas, enfim, mano, vamos ver no que vai dar no 3 to 1, melhor de 3? Bora, melhor de 3 aqui, ó. Vai, 3, 2, 1 e... Vai, 3, 2, 1 e... Vai? Faz tanto tempo que eu não... Toma, Nicolas. Ah, eu sei, né? Por que você acha que eu tô com ela? Nossa, eu não lembro o que que é essa... Ai! Isso dói! Não machuca assim no meu coração, não. Machuca muito, ó. Muchou, muchou, muchou. Toma, Nicolas. Ai, não pegou, véi! Como que não pegou, mano? Nossa, você sabe o que é o pior? Que faz tanto tempo que eu não uso a Shadow, que eu não lembro exatamente o que que ela faz, mano. Nem eu lembro. Eu sei que tem uma... Se eu não me engano, o Z, você tá esmoando, né? Tchuuu! Não, o Z, o X... Ah, mano, perdi, né, Nicolas? Tô... Tô no computador de outra... Pô, isso aí... Se fosse no meu, eu te quebraria em 30, hein? Maior desculpa de todas. Não, então vamos de novo. Vamos de novo. Não, não, o que tirar a habilidade o quê? Vambora. Vai. Três, dois... E eu nem usei o estilo de luta, eu vou usar agora, hein? Três, dois, um e... Ah, eu tenho que tirar o PVP, né? Vamos lá, ó. Pera aí. Três, dois, um e... Valendo. Aí. Mano, é muito engraçado fazer isso nos outros, velho. Nossa. Vem aqui. Ô. Vem aí, chega aí. Calma aí. Eu tava com uma trava, não. Não. Ó lá, ó lá, ó lá, ativei... Não, meu computador não é uma máquina. Ativei estilo de luta, a Nicolino perdeu, hein? Hummm. Não, meu computador não é uma máquina. Não, não queria falar nada não, mas... Hummm. Você estava, você estava não, você está em uma máquina. Não estou em uma máquina. Isso pra mim... Gente, eu não quero explanar nada. Olha, eu não vou nem falar quanto o Nicolas gastou no computador dele, mas dá pra comprar uma moto, tá? Ó, então, agora vai dar uma de bom samaritano. Vamos, ó. Me ode três, me ode três. Agora quem ganhar leva o caneco pra casa. Estou pronta. Vai, três, dois, um... E valendo. Ai, tu mar... Ah, errei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pô, se machuca, hein? Mano... Vem cá. Olha, pra que... Pra que eu vou chegar pertinho de você, se você quer ficar me batendo? Você que está... Olha, olha pra aí. Eu que estou te batendo? Está bastante falar uma coisa dessa ainda. Nossa, sério que não deu nada de dano? Nossa, ele ativou a raça. Ó, vai. Chega perto, chega perto. Vem. Tome. Tome. Vai brincando, Juntz. Ih, tomei. Valeu. Ih, calma aí. Você correu muito. Vem. Tome. Errei. Novo. Caraca, jogamos. Ah... Ah, nossa. Eu pensei que você ia... Ah, mano. O negócio aqui, tá ligado? Fácil. Ah, eu moro é muito... Ué, tipo, não tem como explicar. Por mais que seja melhor que o meu, tá ligado? É estranho. Tipo, não é a sua cadeira, não é a sua mesma altura que interfere, tá ligado? Também o pai aqui... Eu tenho que falar a verdade, Nicolas. Eu não sou o melhor nas artes milenares aí de, tipo assim, de tirar PVP, entendeu? Eu ainda tenho que melhorar muita coisa. Eu sei. Eu sei que eu sou menino jovem. Eu sei que eu sou pequeno gafanhoto. Tem muito que eu tenho que melhorar. Eu sei. Mas, mano, é uma experiência diferente. É algo da hora, né? Porque, tipo assim, a gente sai da nossa zona de conforto e vai pra algo, né, que é mais massa. E, mano, eu gostei e experimentei. E, cara, se esse vídeo bater muito like, muito like, eu simplesmente volto aqui de novo na casa do Portuga. Eu baixo o Blocks Fruits e falo pra ele jogar. Mano, se vocês deixarem muito like, eu faço essa pra gente poder dar um pouco de risada. Porque, meus amigos, o Portuga jogando Blocks Fruits deve ser o crime, mas o crime do crime. E até hoje, eu falo pra mim. E, cara, eu falo para mim. Obrigado.